Olá, amores! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer pra vocês a resenha de dois perfumes da In The Box, que eu já recebi já tem um tempinho, eu tava testando, e hoje eu vou trazer pra vocês a resenha do My Chance, que é similar do Chance, ou de Toilette, da Chanel, e do Bad Girl, que é similar ao Good Girl, da Carolina Herrera. Deixa eu começar com esse daqui. Esse é um perfume que eu não considero doce. Eu não vou dizer a vocês se ele realmente parece com o Chance da Chanel, porque eu nunca senti o cheiro do Chance da Chanel tradicional. Esse é baseado, ele é inspirado, na verdade, no Chance eau de Toilette, só que ele tem uma concentração de eau de parfum. Ou seja, eles botaram muito mais notas aqui, pra que ele tenha uma duração muito maior. Só que eu não sei o cheiro do Chance tradicional. Eu só conheço o Chance Fresh e o Tendré, que são os únicos que eu tive, assim, acesso e que eu pude sentir o cheiro. Então, não posso dizer a vocês se o aroma é parecido ou se não é. Eu vou confiar na palavra de todos os outros amigos youtubers que conhecem o perfume Chance tradicional, e todos eles dizem que esse perfume se parece bastante com ele. Mesmo não conhecendo o Chance da Chanel, o que eu posso dizer é o seguinte, esse é um perfume muito fácil pra você usar no seu dia a dia, é um perfume bem refrescante. Eu não acho esse perfume nada doce, apesar dele ter baunilha no fundo, eu não consigo sentir muito essa baunilha logo, logo, logo de cara. Só depois de algumas horas, quando ele vai ficando um pouquinho mais cremosinho, aí é quando você consegue sentir um pouco do jasmin, consegue sentir um pouco da baunilha. O que eu consigo sentir mais são notas mais especiadas e um pouco amadeiradas. Ele tem nota de arueira salsa, ele tem nota de patchouli, ele tem nota de jasmin, ele tem uma baunilha que fica no fundo. Só que essa baunilha, ela tá muito camuflada, gente. Eu acho esse perfume até um certo ponto aquático. Eu consigo sentir como se fosse, sabe, essas notas um pouco mais aquáticas? Então, é um perfume fácil pra você usar no seu dia a dia. Todas as vezes que eu uso esse perfume pra trabalhar, eu recebo muitos elogios, principalmente dos rapazes. Tem um pessoal lá do meu trabalho, dos rapazes que trabalham lá no meu trabalho, que sempre perguntam quando é que esse perfume vai entrar em estoque, porque eles querem comprar. E como a In The Box trabalha com estoques limitados, eu nunca sei quando é que o estoque tá pronto ou não tá. Então, você tem que arriscar mesmo. Eu sei que agora, neste momento em que eu estou gravando esse vídeo, esse perfume está no estoque. Não sei por quanto tempo. Então, caso você se interesse por esse perfume e quiser comprar, o link vai estar aqui embaixo. Tem um cupom de desconto pra vocês também. Mas eu não sei por quanto tempo esse perfume vai estar em estoque, ok? Esse perfume, ele tem uma fixação de umas 7 a 8 horas na minha pele. Depois ele vai ficando muito, muito, muito mais rente à pele mesmo. Fica quase que imperceptível. Só se você chegar muito perto pra você me abraçar. E assim é que você consegue sentir. A projeção dele vai de 2 horas e meia a 3 horas, o que eu acho muito bom. Mas é um perfume tranquilo. É aquele perfume que você passa e você não agride ninguém. Você fica muito cheirosa. Não acho ele só feminino, apesar de ele estar na categoria de perfumes femininos. Eu acho esse perfume muito compartilhável. Eu consigo ver qualquer homem usando esse perfume também. Por ele ter essa vibe um pouco mais aquática, um pouco mais... Como é que eu digo, aromática, um pouquinho mais amadeirada. Então assim, é um perfume tranquilo pra qualquer pessoa. Pra homem, pra mulher, pra qualquer horário. Esse é o perfume que eu acho fantástico pra você usar, pra trabalhar quando você não quer agredir o olfato de ninguém. Agora vamos falar sobre esse daqui, que é o Bad Girl. O similar do Good Girl da Carolina Herrera. Este já ao contrário do My Chance, esse é bem forte. Esse é um perfume que fixa muito. Ele tem uma duração, na minha pele, de mais de 10 horas. Ele projeta por umas 3 horas e meia a 4. Ele tem aquela nota de baunilha, aquela nota de cacau, aquela nota de fava tonka. Você nota aquelas notas florais com aquele toque mais cremoso do cacau, da fava tonka, que fica bem no fundo. É um perfume bem mais sexy. E esse daqui eu já acho mais indicado pra você usar à noite. Porque ele fixa bastante e provavelmente durante o dia ele vai acabar incomodando você ou incomodando as pessoas que estão ao seu redor. Eu não acho que ele é um perfume bom pra trabalhar. A não ser que você trabalhe em algum evento ou em alguma coisa assim que você realmente precise chamar atenção com o seu perfume. Como eu sou professora, eu trabalho com pessoas muito próximas de mim, em ambientes muito pequenos. Esse daqui eu evito usar durante o trabalho porque ele é muito forte. Ele é muito forte. Ele exala muito. Ele fixa muito. Se ele bate na roupa, ele vai por dias e dias e dias. E algumas vezes quando eu saia com ele à noite e eu chegava em casa, eu tava com preguiça de tomar meu banho. Eu não tomava meu banho, só ia tomar banho no outro dia. No dia seguinte o cheiro ainda tava em mim, ficava no travesseiro. Sabe aquela coisa assim? Ele gruda muito no corpo da pessoa. Especialmente aqui na parte de trás do cabelo. Então é um perfume muito bom. É um perfume noturno. É um perfume baladeiro. É aquele perfume muito bom se você tá querendo algo forte e que chame atenção e que seja muito, muito, muito sensual. Então esse daqui tá super, super, super indicado. Então são esses dois que eu vim trazer pra vocês hoje. Em breve eu trago resenha de mais outros perfumes da In The Box, tá certo? Do Scandalous, do Sweet Tobacco. Eu acho que qual é o outro que tá faltando, gente? Tá faltando mais algum que eu ainda não fiz a resenha pra vocês. Do My Queen, que é o similar do Aventus For Her. Depois eu venho trazer a resenha deles pra vocês. Então esses aqui são os dois de hoje. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês já conhecem os perfumes da In The Box, comenta aqui pra mim, tá certo? Caso não conheçam, eu vou deixar o link da loja aqui embaixo. Tem um cupom de desconto que é o CATS IN THE BOX, vai tá aqui também. E vocês podem passar lá, vocês conheçam os outros perfumes que tem. Caso vocês se interessem, é só usar o cupom e vocês fazem a compra de vocês, tá bom? Um beijo muito grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!